Eram cem ovelhas, juntas no aprisco, eram cem ovelhas que o pastor cuidou. Porém, uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, lhe faltava uma, e Cristo chorou. Às noventa e nove, deixou-me o aprisco. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqui estamos, mais uma vez, pela fé. Aqui estamos, é pela fé, é pela graça que sempre aqui estamos. Agradecidos a Deus, por mais uma vez estarmos aqui. Agradecidos a Deus, por mais uma vez poder acordar, poder levantar. Mais uma vez, agradecido a Deus por mais uma vez ter amanhecido. Graças a Deus, por mais este nascer do sol. E eu gostaria de saudar, cumprimentar, nesta manhã, a todos que nos assistem, todos que dão crédito a esta mensagem. E, em especial, o irmão Estevão e a sua esposa, irmã Raquel, e todos os filhos também, os filhos. E Deus abençoe todos vocês em Goiânia. Sempre assistindo, acompanhando, comentando e sendo abençoado. Aproveitar também, enviar uma saudação, um abraço especial para o irmão Benedito, lá da cidade de Itapauá, no Amazonas. Também sempre assistindo, não perde um culto. E sempre comunicando conosco, né? Um evangelista, já idoso, mas ainda tem a tocha, a chama no coração, né? Ao nascer do sol, ele sempre usa essa expressão. Ele sempre usa a expressão, um abraço cristão, pastor Cleutos. Muito bonito, né? Essa expressão, um abraço cristão. Então, nesta manhã, eu quero dizer, irmão Benedito, ao nascer do sol, receba o nosso abraço cristão. E todos os demais irmãos que estão assistindo, acompanhando e sendo ajudado por Deus. Aqui temos uma escritura que está em Hebreus capítulo 11. O título diz, a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Nós só lemos os dois primeiros versículos, né? Mas é uma escritura maravilhosa, falando de Abraão, falando dos Martes, Enoque, e assim vai. Mas o começo desta escritura nos traz uma definição de fé. Uma definição de o que é fé, né? Fé é o firme fundamento. Você já pensou no que é um fundamento firme? Um firme fundamento? Eu sempre gosto de observar as construções de grandes prédios. Geralmente, as construtoras, elas montam ali um apartamento decorado para chamar a atenção, para mostrar o tamanho real de como vai ser, algo mobiliado, bonito, lindo. E as pessoas vão ali visitar o apartamento decorado, né? Para avaliar aquele imóvel. Mas aquele não é o apartamento que será vendido. O apartamento que será vendido ainda vai ser construído ou está em construção. E eles, geralmente, é normal, né? Fazer o apartamento decorado próximo de onde será o prédio. Ao lado, ali, muito próximo. No mesmo ambiente ali, né? Muito próximo. E, às vezes, acontece de mostrar. Outro dia, eu tive a oportunidade de visitar uma obra assim. E mostrar, aqui vai ser o prédio. Aqui está sendo construído o prédio. E eu pude ver aquela obra, aquela construção, que ainda estava, talvez, ali no térreo. havia concluído a fundação e estava indo, então, para a primeira etapa depois do solo. E a gente pode observar aquilo e ver a grandeza que é ter um fundamento de algo que realmente precisa ser bem fundamentado. É, nós vamos construir uma casa, apenas uma casa, não um prédio, precisa de um fundamento. Mas, quando você avalia um prédio, a altura, a magnitude daquilo, a gente percebe que o fundamento precisa também ser bem maior do que o fundamento de uma casa. O fundamento de uma casa é um fundamento firme. Mas, quando comparamos com algo muito maior, que é um prédio, ah, o fundamento é algo impressionante. A grossura dos ferros, a largura das colunas, é algo que realmente nos chama a atenção. A base, o fundamento de um prédio, é algo que nos chama realmente. E a Escritura diz, a fé é o firme fundamento. Claro que nós pensamos em algo grande, né? Algo grande, algo realmente firme. Por mais que a palavra de Deus nos diz, Jesus nos diz que aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, maravilhosas coisas podem fazer. Então, a fé, mesmo sendo pequena, nós pensamos em um firmamento grande, um fundamento profundo. Não é algo apenas superficial, mas é algo profundo. Fé é o firme fundamento. Outro dia, alguém me mostrou um pequeno vídeo de uma casa que estava sendo transportada em cima de um caminhão. Uma casa de madeira. Talvez aqui na nossa nação, isso não seja muito comum, mas em outras nações, sim. E eu fiquei pensando, mas cadê o fundamento desta casa? Por mais que a casa pode ser transportada, o fundamento não pode. O fundamento tem que ser algo fixo. Ele não vai para lá e para cá, ele não pode ser mudado. Uma vez que está firme, então está firme. Uma vez que está estabelecido, então está estabelecido. Aquilo não vai mudar. Uma vez que aquele prédio foi definido que será erguido naquele local e é feito, então, o fundamento, a base, então aquele prédio não pode ser mudado de lugar. Ele tem que ser construído ali. Então, a fé é o firme fundamento. Fala de fundamento. Fala de algo que realmente é grande. Grande. Não precisamos de uma fé grande, mas o fundamento é grande. E de algo que não pode ser mudado, que não pode ser alterado. Isso nos traz uma grande mensagem, irmãos. É firme fundamento das coisas que se esperam. Você quer meditar nisso? Você quer meditar nisso? Vamos dar uma pausa aqui. Vamos falar devagar para você meditar. Você precisa ter um firme fundamento. Eu preciso desse firme fundamento. A minha fé não pode ser mudada de lugar, como muda-se uma casa de um lugar para o outro. Não, a minha fé precisa ser firme. Bom, pensemos em uma enfermidade terrível. Como posso alcançar êxito? Como posso alcançar a cura desta enfermidade com uma fé vulnerável, com uma fé que está variando? O pastor orou e eu criei. Oh, saí dali e criei. Estou crendo que serei curada. Mas quando vou ao médico, o médico disse, olha, não tem jeito mais. Não há mais o que se fazer. Aí você perde a sua bênção. Então a sua fé não é firme? A sua fé não está firmada. A sua fé não é o firme fundamento. A sua fé está mudando de lugar. Ora, creu no que o pastor disse, no que a palavra disse. Ora, creu no que o médico disse. Ah, nós temos grandes testemunhos, né? Grandes testemunhos. Me lembro daquele testemunho daquele vovô que estava com seu netinho, profeta do Senhor, nos conta isso. Aquele vovô que estava com seu netinho internado e o câncer já havia tomado a garganta. Do seu neto e já não havia mais o que se fazer, humanamente falando. Para a medicina não havia mais o que se fazer. Ah, mas ele pôde convidar, ele pôde chamar o profeta de Deus. Ele pôde crer no que a Bíblia diz. Ele pôde manter sua fé firme e fundamentada. E dizer, venha, por favor, olhar, orar pelo meu netinho. E o profeta do Senhor esteve ali e depois de um momento ali ele pôde orar com toda confiança e determinar a cura daquele netinho, daquela criança, que estava desenganado pelos médicos. Mas, depois que o profeta orou e foi embora, aquele vovô pôde dizer, meu netinho está curado, meu netinho vai receber alta. O profeta orou, o irmão Brana orou e agora ele está curado. E aquela enfermeira pôde zombar dele, né, dizendo, orou, quem sabe, né, é bom ter fé, né, é bom ter fé. Mas não há nada que a fé possa fazer nesta situação. Ora, você não deve, aquele vovôzinho, ele não tinha uma fé variável, uma fé que mudasse de local. Ah, o irmão Brana disse que estaria curado, agora ele diz, não há nada que a fé possa fazer. Ah, vou ficar triste. Não, aquele vovô tinha uma fé firme, bem fundamentada. E ele continuou crendo. Ele pôde dizer assim, olha, você está olhando para o que os exames diz, você está olhando para o que os médicos diz, mas eu estou olhando para o que a palavra de Deus diz, a minha fé está fundamentada na palavra de Deus, não é nos exames. A minha fé está fundamentada é nisto. A minha fé está firme é nisto. Ah, isso aí tem que nos animar, né. Firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Eu achei muito interessante uma história aqui nesta mensagem, o caminho de Deus feito para nós, uma história bem curtinha, mas que fala disso aqui tão profundamente, irmãos. Eu creio que muitos já conhecem essa história, mas isso vai fechar a nossa meditação e vai te abençoar ainda mais, para você sair para o seu trabalho com uma fé firme. não com fé em Jesus, opa, alguém pode estranhar, né. Não com fé em Jesus, porque fé em Jesus muitos têm, irmãos. Muitos aí têm e resolvem? Não, não resolvem. Mas você vai sair da sua casa para ir para a lida do dia com a fé de Jesus. Não apenas fé em Jesus, não apenas dizer eu creio, eu creio, eu creio. Não, não apenas isso, mas com uma fé firme e fundamentada, a fé de Jesus. Aí sim, aí sim não falha, aí sim é bem fundamentada. Mas essa história diz aqui, uma garotinha, parágrafo 91, mensagem, o caminho de Deus feito para nós. Uma garotinha, uma garotinha estava descendo a rua certo dia, e ela disse, finalmente uma tal pessoa disse, ó, aleluia, aleluia, ela acabou de receber o Espírito Santo. Então havia um infiel assentado na esquina, disse, por que você está tão feliz, jovem? Havia muito motivo, né? Havia muitos motivos para estar feliz. Ela tinha acabado de receber o Espírito Santo, ela tinha acabado de sair de uma reunião, estava cheia do Espírito Santo. Como estar triste, estando cheio do Espírito Santo? Você já pensou nisso? Como ser uma pessoa carrancuda, brava, ignorante, cheio do Espírito Santo? Não. A natureza do Espírito Santo é comparada à natureza de um cordeiro, à natureza de uma pomba. É algo manso, é algo alegre. Olha, ela estava alegre. Mas alguém que não tinha o Espírito Santo, pode estranhar, né? É, você que tem o Espírito Santo e vive essa vida alegre, feliz e abençoada, quem não tem o Espírito Santo, pode achar estranho a sua maneira. Havia um infiel assentado na esquina e disse, por que você está tão feliz, jovem? É, como eu ouvi outro dia, né? Alguém dizer assim, bom dia, chegar no trabalho e dizer bom dia. Aí o outro responde assim, bom dia para quem? Meu Deus, que coisa. Bom dia para todos. Estou desejando um bom dia para todos. Eu estou abençoado, eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou espalhando felicidade, eu estou espalhando uma boa atmosfera, receba você também, né? É, você triste, carrancudo, receba também, ora. É, por que você está tão feliz, jovem? Disse, oh, Jesus acabou de me salvar e me encheu com o Espírito Santo. Disse, estou tão feliz. Ah, é motivo de muita felicidade mesmo, né? Disse, veja, o que é que você tem em sua mão? Ela disse, minha Bíblia. Estava ali, né? Com a Bíblia na mão, quem sabe ali no peito. Estava com a sua Bíblia. Feliz, alegre. O que é que você tem na sua mão? A minha Bíblia. Disse, e você crê nela? Ela disse, claro, claro que creio. Disse, você crê em toda ela? Ela disse, sim, em toda ela. Como dizemos aqui outro dia, né? De Gênesis a Apocalipse. E cremos nas capas também. Sim, creio em toda ela. Disse, você crê naquela história sobre Jonas? Ah, quem sabe aquele crítico, aquele infiel, como disse o profeta, queria pegar ela, né? Algo tão simples para nós que as pessoas ficam embaraçadas. Quem não tem a revelação fica ali embaraçado naquilo ali. Mas algo tão simples. Você crê mesmo nela? Sim, estou nela. Você crê naquela história de Jonas? Sim, creio. Disse, você crê que aquela baleia realmente engoliu aquele homem? Sim. Sim, senhor, eu creio nisso. Disse, Como você vai provar isso de outro modo a não ser pela fé? Quem sabe ele já tinha estudado, né? A ciência tentando mostrar que um homem jamais poderia passar na garganta de uma baleia, de um grande peixe ou algo assim. Quem sabe ele tinha estudado. Quem sabe era um grande cientista, né? Como você vai provar isso de outro modo a não ser pela fé? Algumas pessoas dizem, a fé é algo abstrato. A fé é algo que a gente não pode palpar. Não. Não. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova. Prova é algo concreto. É algo concreto. É algo palpável. É. Ela disse, bem, para muita coisa a gente não tem que ficar dando explicação não, né? Bem, quando eu chegar no céu, eu simplesmente perguntarei ao irmão Jonas. É, não tem que ficar dando explicação não, não tem que ficar tentando vencer no argumento não. Muitas das vezes, se a gente for argumentar, a gente até perde. Mas para que argumentar se a minha fé está firmada? Para que argumentar se a minha fé é uma base firme? É bem, é bem estabilizada, é bem estabelecida. Não é como uma casa que muda de um lugar para o outro. Não é como um algo que muda de um lugar para o outro. Não, a minha fé é firme. A minha fé está estabelecida aqui e não vai mudar disso aqui, ó. A minha fé não vai mudar de lugar. A minha fé está firme na mensagem do evangelho, na palavra de Deus e isso não vai mudar. Ó, isso me deixa religioso, irmãos. Ela disse, quando eu chegar no céu, eu simplesmente perguntarei ao irmão Jonas. Ah, o infiel lhe disse, e se o irmão Jonas não estiver no céu? Ah, mas agora, quem sabe ele pensou assim, agora eu coloco ela no canto da parede. Agora sim eu coloco ela, agora eu vou, né, vou encantuar ela aqui. É, quando eu chegar no céu, eu simplesmente perguntarei ao irmão Jonas. E se o Jonas, e se o irmão Jonas não estiver no céu? Ela disse, então, você, quem terá que perguntar para ele? É, que convicção, hein? É, de qualquer forma eu estou indo para o céu, mas se Jonas não estiver lá, eu estarei. Aleluia! É um velho corinho, né? Se no arrebatamento subir dez, um deles sou. Se subir cinco, um deles sou. Se subir dois, um deles sou. E se subir só um? Ah, se subir só um? Este sou eu, porque a minha fé é firme. Eu estarei no arrebatamento. Eu creio na palavra, estarei no arrebatamento. Então é você que terá que perguntar para ele. Aleluia! Somente um lugar que sobrou para ele, o inferno. Agora, se você rejeita o caminho de Deus, você terá que ir para o inferno. Meu Deus! Isso é forte demais, irmãos. Você tem que ir. Se você rejeitar, você tem que ir para o inferno. É o único caminho diferente. Então, ou você está num caminho, ou você está no outro. Ou você está no caminho do céu, ou você está no caminho do inferno. E eu te convido, vamos nos manter neste caminho, o caminho do céu. Queira você se esforçar nesta manhã, neste dia, neste mês, para permanecer no caminho de Deus. Eu te convido para isso. Senhor Deus, muito obrigado por nos ter mantido neste caminho, Senhor. E nunca, já há muitos anos, Senhor, nunca nos deixou afastar disto. E eu agradeço do fundo do meu coração. Nos mantenha nisto, Senhor, até aquele grande dia em que o Senhor voltará para nos buscar. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe. As situações aqui nesta vida Que às vezes querem nos desanimar E quando as forças estão se acabando Olho para o alto e não vejo solução Jesus me socorre em meio à amargura Renova as forças, é minha mão segura Dizendo, meu filho, você vai vencer Você vai vencer Por onde passares estarem contigo Eu sou o teu Deus, teu fiel amigo Contigo o vale vou atravessar Prossiga lutando E eu vou na frente para te guiar E se tropeçares vou te levantar E no fim da jornada vitória terás Se na longa estrada se sentir sozinho E os espinhos diferem E os espinhos diferem os pés O inimigo se mostra gigante Parece até ser maior que a tua fé Mas nessa batalha Mas nessa batalha não luta sozinho Existe um amigo que quer te valer Que me prometeu não me deixar sozinho Chame por ele, ele está bem pertinho Te ajuda e diz que você vai vencer Você vai vencer Por onde passares estarei contigo Eu sou o teu Deus, teu fiel amigo Contigo o vale vou atravessar Prossiga lutando E eu vou na frente para te guiar E se tropeçares vou te levantar E no fim da jornada vitória terás Prossiga lutando E eu vou na frente para te guiar E se tropeçares vou te levantar E no fim da jornada vitória terás Sim, terás E no fim da jornada vitória sem vaialer SEO bzw. sesta. Encontrar E no fim da jornada vedção E no fim da jornada vitória terás E manhã, licença, E no fim da jornada vitória terás E no fim da jornada vitória terás E no fim da jornada vitória terás